www.panicodainternet.com.br Está aqui hoje, Jorge Louredo, o Zé Bonitio! Alô, mulheres! Alô, mulheres, cheguei! Cheguei! Garota de meu Brasil, varonil! Olha a voz! Olha a voz! Muito bom! É... Mulheres... Estamos aí! É... Mulheres de bom dia e homens de Dubai, né? Mulheres de bom dia e homens de Dubai! O Zé Bonitinho é um dos personagens mais antigos, que estão ainda em atuação e fazendo grande sucesso na televisão. Quantos anos tem o Zé Bonitinho? Bom, o Zé Bonitinho é a primeira vez que ele foi ao ar. Se não me engano, foi em 1959. Em 1999... Em 1999, 40 e... E lá vai fumaça! 40 e lá vai fumaça! E lá vai fumaça e sete! Está vendo só? Agora, Jorge, qual é o segredo de ficar tanto tempo assim e o público gostar e tal? Ou você também não sabe por quê? Não, não sei! Ninguém sabe, né? Ninguém sabe! Ninguém sabe qual é o segredo da longevidade de um personagem. Porque normalmente o personagem de humor, ele tem um tempo e depois acaba, né? Acaba, exatamente! Mas eu sinceramente não sei te dizer porquê e tem outros tipos que eu fazia e ninguém deixa mais eu fazer. Então tudo bem, deixa como está! Só deixa o Zé Bonitinho, meu! E a verdade é que você é advogado também? Sou! É que eu vi uma entrevista, mas você trabalha ainda como advogado? Não, agora não! Agora, quer dizer, eu vou lá, vejo como as coisas estão acontecendo, né? Mas tá mais lá com meus filhos, meu irmão e o pessoal do escritório lá. Que voz, hein? Você fez rádio? Tá, vai! Você foi locutor? É, fiz rádio sim, no início, né? Mas não foi aquela... Mas você fazia o quê? Que programa você fazia? Tipo... Não, tipo assim... Toca música? É, toca música e agora vamos ouvir, não sei o quê. E para vocês, o tango, fulano oferece para Beltrana, Maria das Dores. Mas oferece para Benedito da Silva... Rádio é bom que pega muita mulher, né? Não, não é verdade? Não, mas rádio... Todos nós aqui entramos no rádio porque somos feios. Sim. E o segredo, o rádio é bom disso porque a gente se esconde atrás do microfone. Exato. Então a gente... Por exemplo, o Carioca. O Carioca... Não é só. O Carioca é amoroso. E o Carioca, ele meio se inspira, não sei, bonitinho, só... Claro. Uma geração mais nova. Lógico. Que ele tem toda essa... Até o cabelo tá ficando pra você. É. Você viu, olha. O cara vem falar do meu cabelo e tem uma perna que parece um... Sem briguinha. Um sabiazinho. Sem briguinha. Gangão ainda, aquele bem podre. Sem briguinha. Pata quebrada, valeu. Sem briguinha. Sem briguinha. Alô, Canela Fina, então. Mas é bonitinho, claro. O importante é você envolver a mulher com uma voz maravilhosa. Ah, não é verdade? A mulher quer... Ela quer ouvir no ouvido. Bem baixinho. Bem baixinho. Tremendo. Mas a voz dele é natural, você tá impostando a voz. Eu não tô impostando a voz, ela é natural, você não fica com inveja que você tem essa voz de garnizê aí, amigo. Não é, não. Essa voz bonita. Como o meu querido amigo aqui, o Loredo, que é carioca, também tem esse vozerão, esse jeito, esse estilo de falar que a mulher ainda fica completamente enlouquecida. A voz de arrota que ele tem, né? Agora, Loredo, esse negócio, esse negócio, porque o Zé Bonitinho, ele é um cara pegador, conquistador. Exato, é. Ele é um conquistador. Mesmo que ele não conquista, ele vai lá e tenta, que é o segredo de todo bom conquistador. Ele atira pra tudo quanto é lado. Exato. Alguma coisa. Só que na hora ele é a finda, né? Ele é a mulher, ele tá conquistando a mulher e na hora que ela chega, ele pula fora. É. Aí a mulher chega uma hora. Aí a mulher implora pra ele beijar ela e ele não beija. E ele cai fora. Ele tem uma mandioca que ele tira do bolso. É, o pente é pequeno. Pente, óculos, mandioca. Não, mas eu acho que ele pula fora, porque o programa, ele tem assim, uma linguagem pra família e tal. O Zé Bonitinho, ele não pode fazer realmente. Não pode fazer filme pornô. Exato. Mas o Zé Bonitinho, eu assisti até um documentário muito bacana, do Zé Bonitinho no GNT. É, foi, foi, foi. Acho que eu já vi. Tem DVD, aquilo lá pra venda, aquele documentário? Não, mas eu, sinceramente, não sei que a gente dê o telefone da moça que produziu, porque eu, sinceramente, não sei. Que é muito bacana. É, eu posso providenciar pra vocês uma cópia, Cê. É muito bacana. Cês viram ou não? Cês viram? Não, 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 não. É muito bacana. Teve um programa no Multishow. O GNT. O GNT, que é um documentário com o Loredo contando a Cê. Cê viu? É muito legal, tem uns filmes. Quantos filmes cê fez? Bom, eu assim, de cabeça, eu... Lá naquela época, até ali, eu deveria ter feito uns quatro, cinco filmes, ou seis, por aí. Na Vera Cruz? Não, não, não. Não, não, não. Fizou na miséria. Não, tava na minha época. Não, mas tava na época dele, Vera Cruz. Tava na minha época, porque... A Bersi fez? É. A idade, se é sua mãe, mas... Tava na minha época, Vera Cruz. A Bersi tem cem anos, porra. Não, o que que tá? Eu já vou fazer oitenta e dois, porra. Não, 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 não. Eu já passei em vinte anos, porra. Ah, 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 ah. É. Você vai fazer oitenta e dois? É, é. É, meu amigo. É. O que cê faz? Tá trabalhando, amigo. O que cê faz pra manter a forma, assim? Ah, rapaz, tu sabe o que eu não sei o que dizer. Eu quero ter a filista. Fazão, cê, só pra mim, é? Não, eu vou. De manhã? Eu vou. Só pra mim, é pela manhã? Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando, né? Cê quer saber, irmão? Quando eu vou dizer uma coisa pra você. A minha mãe, agora, se Deus permitir, em outubro, ela faz cento e um anos. E é viva. É. É, mesmo. Eu vou. É, rapaz. Cê é filho de Moisés? É, é isso. A minha bisavó morreu com cento e cinco. É um cara lá. Ah, meu amigo. Cê fumava, não fumava? Eu fumava até seis meses atrás. Tá vendo, bola? Beleza. 82. E dizem que cigarro mata. Eu tenho mais 40 pra ir fumando, filho. Não, não sabe porquê. Pelo seguinte, eu tava assim, peguei uma gripe meia-porte e tal. Eu fui ao médico e o meu filho foi comigo e tal. Meu filho não fuma, não... É geração esporte e tudo. Aí o médico me examinou e tal. Eu falei, olha, eu vou tratar do senhor, mas se eu parar de fumar. Aí eu digo, e agora? Aí o meu filho mais velho virou assim, papai, tá perto do Natal, dá um presente pra gente, para de fumar. E quando chegou no dia do Natal, ele disse assim como é. E o nosso presente parou de fumar, eu parei. Aí tô até agora sem fumar, desde o Natal. Sem vontade nenhuma. Não, o médico, de vez em quando me dá uma vontade, né? Assim, mas eu choco uma bala e tal, ligo a televisão. Tá firme, como o café. É, é, é isso aí. Você sabe, não sei se é verdade isso, porque eu li que toda pessoa, diz que no mundo inteiro, fizeram uma pesquisa com as pessoas centenárias e dizem que elas têm algo em comum. Elas tomam vinho. É vinho, eu adoro vinho. Tá vendo? Não, diz que todo mundo que tem mais de cem anos, bebe vinho. Toma vinho durante a refeição. Mas é uma taça por dia, não é isso? É, não é um engradável. Eu não sei, eu, 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 assim, eu não sigo essa. Eu dou vinho, tipo, quando me dá na teia, eu vou lá e vou lá. Até seu bui, esse é vinho, né? É. É, zoou. Engraçado. É, zoou, será? Trabalhou comigo, tá na escolinha do Brasil, vai falar. Ô, Jorginho. Ô, Jorginho. Ô, Jorginho. É verdade que tem um ex-presidente que é padrinho teu de casamento? É, tem, tem, tem. É mesmo? É, pelo seguinte, porque eu me casei três vezes, né? Por pouco. Não, perto do Chico Anísio, né? É. E só do Júnior. E no meu segundo casamento, no meu segundo casamento, o, a, a minha esposa, que na época era a primeira bailarina do Teatro Municipal. Opa. No Rio de Janeiro. Então, ela, ela era muito, assim, da... Ela fazia parte da amizade do presidente Juscelino, da dona Sara e tal. E ele disse, olha, no dia que você casar, nós queremos ser o padrinho, né? Caramba, o Juscelino. É, então, o Juscelino Kubitschek foi padrinho da noiva. Uhum. E o meu padrinho e a minha madrinha foi o Manuel de Nobre e a esposa dele. E o Juscelino, padrinho, e dona Sara, padrinho da minha... O casamento, o Chico. Da minha, da minha esposa. Já é isso. Agora, agora é outra. Não, agora... Tá solteiro? Não, tô viúvo. Tá viúvo. Mas não pega, vai fora. As bailarinas. Pega, pega, você não pega. Já acho que ele não pega. Quem veio aqui... Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Ele pegou a Luísa Ambiel. Ela falou aqui. E a Cidadão Márcio jogou um caso rápido, né? Não, eu vivo só para o desenvolvimento do espírito. Boa! Você sabe que a Sabrina Sato, ela esteve lá na praça. Ela ficou louca. Ficou mesmo, é verdade. Ela falou pra gente. Ela ficou louca, foi lá, tirou foto, tudo. Ela ficou apaixonada. Porque, engraçado, as mulheres, elas têm uma queda pelo Zé Bonitinho, né? Elas gostam da ideia dele. Pela mandioca que ele leva no bolso. Será que é a mandioca? Ele viu a mandioca imensa, né? Olha, eu acho que mulher é uma coisa que a gente não entende, né? Mas o centro da vida é a mandioca. É o centro da vida. Então, o senhor fica contracenando com aquelas moças que não são atriz, né? Que são, fazem... Não são atriz. Eu falei atriz, bu. Só que elas fazem meio mal feito, meio canastra. Assim, você dá umas dicas pra elas? Ou, tipo, faz aí do seu jeito, vagabundo mesmo. Não, não. Que isso? Eu não ia falar isso. Não, eu... Eu procuro fazer o melhor possível, né? Mas eu... Não sei lá. Eu sou daquele que deixa a vida levar. Eu sou o Biseca Pagodinho. Agora, Zé Bonitinho. Hein? Tudo bem? Tô aqui, ó. Ah, aí, garoto. Bonitinho ali, ó. É o seguinte. Palhaça Ruela. Você... O senhor, né, Clara? Não, você. Você, você. Meu filho me chama de você. Ô, você. É o seguinte. Quando o senhor era solteiro e tal, pá, e tinha esse personagem, facilitava muito. É. E o senhor era perigoso mesmo? Ou o senhor era só conversa, negócio de personagem, só ficar... Casou três vezes, amigo. É. Mas daí? Não, eu vou ser franco com você. O... Eu sempre tive por base, isso eu falo sério, é... Quem trabalha comigo, eu mantenho uma distância total, porque é aquele velho ditado. Aonde se ganha o pão, não se come a carne. Põe a carne. Não, não põe nem com a linguiça. A linguiça nem pensava. É, não. Eu nunca misturei as coisas, nunca misturei. Agora, é claro que quando eu viajava e tal, eu procurava, né... Um catar... Ah, lógico. O momento assim... Dá um pega, dá um peguinho. Um momento de solidão, o cara viajando sozinho. É, exatamente. Tadinho. Com colega de trabalho, não. Você até tem um caso, uma fã que iria pro motel com você, mas ser vestido de Zé Bonetinho. Exatamente. É que iria comigo pro motel, mas se eu fosse vestido de Zé Bonetinho. É, foi. É, foi. Eu não, pra botar peruco de abacate... Pode ter que ser lá depois, né... Já pensou? É... Há quanto tempo. A melhor pôr a careca do que pôr a piruca, né? Tá vendo só? Eu vou te falar. Pois não, José. Eu queria saber se ele tem... Se agora que ele tá na praça, você arrumou o contrato lá? Ou se é cachê? Porque o Tiririca ficou lá, não sei quantão... Cobrado, cobrado. E saiu, foi pro Tom, falou que não tinha contrato. Não, não. Eu tenho... Eu tenho contrato. Eu tenho contrato com ele lá. Nessa idade, o contrato é de dois ou de quatro anos? Piadinha. É, de quatro. É piadinha. Piadinha. O contrato tá lá. O meu contrato... Agora passam dois anos, né? O negócio assim. Ô, Loredô. A praça é nossa, ela tem uma grande audiência, né? É um humorístico de muita tradição. Tem muitos anos no ar e tem muita audiência. Público fiel. Você acha que... Os jovens acham que esse humor, ele é desgastado. Eles não, assim, não... Não, não vê muita graça. Os jovens mais... Modernos. Modernos. Amanda. Amanda. Moderninha. Mas eu gosto do quadro dele. Cala a sua boca. É sério. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Você acha, você acha que... Essa longevidade e esse público que... Que assiste o programa, que é grande, né? É um dos programas de maior audiência do SBT. É o quê? São aqueles personagens que tem o próprio... Cifranco, que é muito bom lá. Que ele faz personagens antigos também. Você acha que o público, ele assiste a praça pra ver esses personagens? Ou é o texto do humor? O que você acha? Qual é o segredo da Praça Nossa? Fica tanto tempo no ar, como ela tem ficado... Desde a época do Manuel da Nóviga, né? Olha, eu vou te... Eu não saberia te responder assim, mas... Não, você tem que saber mesmo. Não, mas vou te dizer no sujeito. Você é o mesmo. Eu vou te dizer... Eu tenho... Eu também tinha essa dor e tenho ainda até hoje. Eu... Eu tenho um apartamento num condomínio em Lambari, Minas Gerais, onde eu fico muito lá, né? E uma vez eu tava dando volta assim ao lago, que tem um lago lá que tinha... Aquela volta do lago. Um senhor se aproximou de mim, se identificou e disse, olha, eu não gosto muito de falar com artista, porque eu fico com vergonha. Se identificou, disse que era juiz aposentado, tava morando em Lambari, sempre me via por ali e disse assim, eu assisto muito o seu programa, pra Praça Nossa e outros programas nesse estilo. Eu digo, por quê? Claro, né? Ele virou pra mim e disse assim, porque é humor de raiz. E eu tô te respondendo através dele. Não sei se é verdade isso assim. Mas qual é a idade dele assim? É a minha idade. Quer dizer, então ele é a mesma coisa que tem música sertaneja de raiz, né? Aham. Moda de viola. Isso aí. Então, eu acho que é por aí. Depois é claro que ele devolui. Quer dizer, depois vem a garotada nova, outro tipo de humor. Humor mais rápido, mais dinâmico, mais assim, e tudo vai mudando. Quer dizer, cada geração tem seu tipo de linguagem. É, mas você, se você for pensar, um programa que tem 40, sei lá, mais de 50 anos tem a praça, né? É, bem, é por aí. São aquelas esquetes, né? É meio previsível, você já sabe, mas não é onde você vai rir, tem o bordão, tem um negócio, e tem uma grande audiência. Mas é parecido com o Balança Maisuncai, com o Zorra Total. Tem uma linha, né? É, tem a linha. São esquetes de humor sempre. Com o Zorra Total também. Por exemplo, o teatro revista antigamente era assim, esquete. Você ia assistir Oscarito, Costinha, aquele tipo de esquete. É o bêbado, é o mendigo. É o bêbado, é a bichinha. Ele fazia o mendigo também. Fazia também. Ele me imitou, é. Fazia o mendigo? Fazia. O mendigo é o seguinte. Sabe que o mendigo aqui, ele faz o mendigo agora. Ele acha que ele é o primeiro a fazer o mendigo. Mas esse mendigo aqui, é o mendigo mais moderno. Viu? Sou eu. É o mendigo que faz rap. Eu, eu, eu. Sérgio Marlano também fazia mendigo. Lembra? E aí, cara? Mas isso aqui vem trabalhar todo dia de ressaca. É o mendigo moderno. Não. Não, não é. Por exemplo, ele é o mendigo. Esse mendigo aqui, ele faz rap, por exemplo. Que é o que os outros, o mendigo do Rossi Franco não faz. Não faz, não faz. Ele fica lá, só fica lá bebendo, lendo o jornal. Ele é o jornal. Isso aqui já é. Vou ver com vocês, chá. Aí manda salve, tá ligado? Os manos lá da periferia. Pai, pão é o homem. É, tem a linguagem, meus mano. Dez horas da noite, vou sair fora. Amanhã, não demora. É o movimento Leonardo, o Vinagrete vai bufa, né? É a cabeça da alegria que eu vou falar para você. Todos param de ouvindo, meus amigos, amiguinhos. Tamo aqui no pano e você é bonitinho. Ele improvisa, ele rima, ele fala das meninas. Carioca tem a couve, se você tá na manhã, sai de cima. Quando eu digo pra você que eu improviso, é que eu me acho. Aí eu mando salve, meus manos, então eu não falo no esculacho. Porque quando eu digo do bola, que o elefante não era do gelo. Depois eu falo com você, com todos os meus amigos, vem com o Leonardo. Já é um mendigo. Já é um mendigo moderno, é, moderno. Mas não deixa, não deixa de ser, não deixa de ser, não deixa de ser um mendigo. Um mendigo antigo. É aquele personagem que todo mundo, em qualquer esquina do Brasil. Tem. Tem um mendigo lá, que é onde as pessoas também se identificam com o personagem do humor. Agora, se você não faz mais esses personagens, por que você só faz o Zé Bonitinho? Porque todo mundo quer, né? Quer ruim. Não, mas pra fazer outro, hein? É um personagem ruim. É, não marcou muito. É ruim, com 50 anos. Não, é. Mas ele falou no começo que tem outros personagens, mas que só deixa ele fazer o Zé Bonitinho. Não foi isso? É, é, porque eu tenho outros personagens. Mas quando é que o Zé Bonitinho que me projetou e marcou? Então, a gente, eu digo, vamos fazer isso. Não, não, fazer o Zé Bonitinho. É bom, eu já me acostumei e tal. Eu não queria correr com um personagem só, mas... É o que eu posso fazer, estamos aí. Mas também o sucesso dele é impressionante. É, tá bom. Tem outros personagens. Como é que é o seu mendigo? Como é que era o mendigo? O mendigo, aliás. O que você limitou, é? É, eu não tinha mais nada dizer que o mendigo não... Era do Manuel de Nóvriga, né? Aqui em São Paulo, quando estreava a Praça da Alegria, tinha um Borges de Barros, que é ator, continuando no SBT, e foi um grande... Foi, não. É um grande dublador. E naquele tempo não tinha videotape, essas coisas todas, mas ele não tinha disponibilidade pra fazer o mendigo no Rio. E o Nobre grevou a Praça da Alegria pro Rio, menos o Borges de Barros, que não tinha disponibilidade. E eu trabalhava na TV Rio, ainda não fazia o Zé Bonitinho. E eu fazia papéis, assim, entrava num esquete, outro. Aí não sei por que razão, me escalaram pra fazer o mendigo. Mas eu dei outra, não sei se devido a minha origem de teatro, aquelas coisas todas, eu dei outra conotação ao mendigo, eu fiz um mendigo aristocrata. O que é sensacional esse mendigo, né? É um mendigo... Chitique, mentido, mentido a amigão. É, eu falei... Mentido a um, amigo dos caras mais... Aí eu dei aquela conotação britânica, o mendigo entrava de cartola, luvas furadas... É, luvas furadas, aquele negócio todo... Bengala... Bengala de cabo de prata, e falava com o após-impostado, falava inglês, Paulo, hoje eu cheguei de Brasília. Quem é mesmo o presidente atual aí e tal? É, não, porque eu não tô satisfeito. Quando o papai Pedro Alves Cabral me deu o Brasil... Ganhou do papai. É o pai dele. Mentiroso. É que eu não me digo mentiroso. Não, o pai do cara me deu o Brasil. Paulo, eu não quis assumir a responsabilidade de dirigir tempo, esses garotos aí, eles são eleitos que ficam aí. Agora o negócio tá muito sério, eu resolvi voltar, interromper minhas férias na Suíça e ver o que é que bobagem que eles estão fazendo aqui. E aí o negócio via e tal. E aí foi um grande sucesso. Foi, foi um grande sucesso e foi daí que eu comecei a chamar a atenção dos produtores, dos diretores, e todo mundo me queria no programa. Aí eu já tinha esse projeto, você não tinha na cabeça, mas ninguém deixava fazer. É que é o negócio. É o contrário, né? Ninguém diz o que fazer. Hoje todo mundo quer, né? Depois que faz sucesso, todo mundo quer. Aí, o Chico Anísio me chamou pra trabalhar no programa dele. É verdade, sim. Me chamou pra trabalhar no programa dele e eu digo, só se eu fizer isso. Aí expliquei o tipo. Já chegou, mora com uma estrela, já... Isso aí. Era um café maior. Isso aí. Aí ele me levou pra casa dele, me explica como é que é. Aí expliquei, sentou na maca, escreveu, eu entrei em cena e tá aí. Cabra bom. É. Boa, boa. Rala, hein? Muito bem. Ó, cê manda a sua pergunta, já tem um monte de pergunta aqui pro Jorge Louredo. Ah, tem um deputado também que eu fazia. Deputado, nós vamos fazer daqui a pouco. Ai, ai. Não, não. Depois. Deputado vai ser o gancho. Eu vou tocar uma música agora, cê manda a sua pergunta aqui no Pânico, não intermer. O Brasileiro, Carlos. Não era da Brasa. Não era da Brasa. Não era da Brasa, o Vão Blenário. Seu Saulo, Saulo Largera. É o Vão Blenário? Não, não era assim, não era diferente. Um pouquinho diferente. Daqui a pouco vão ouvir o deputado. É incrível. Manda a sua pergunta. Hoje, um programa. Achou. Achou de bola. Hoje é aquele programa que é, como é que nós chamamos? Uma chupeta. A pessoa vai, como é que se diz? É uma palestra. Uma palestra. Boa, boa, Marcelão. Uma palestra. Uma palestra. Isso aí. Uma aprendizada. Exatamente. O Zé Bonitinho da Praça Nossa está aqui hoje. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aqui. Olha esse personagem. Você está me ouvindo, Carlos. Ai, que chato. O povo brasileiro. É, papo. Você manda a sua pergunta aqui. Pânico na internet.com.br. Daqui a pouquinho a gente vai. Hoje, como diz aqui o nosso ouvinte, o Wagner Silva, nós estamos tendo uma aula magna do humor, tá? Certíssimo. Exatamente. Porque hoje nós temos uma presença ilustre nesse programa. Obrigado. Que é o Jorge Louredo, o Zé Bonitinho da Praça Nossa. Tenho. Aliás, tem um documentário muito legal que passou na GNT. sobre o Zé Bonitinho, a trajetória do Zé Bonitinho, que é muito legal, que todo mundo devia assistir, que gosta do Zé Bonitinho. Ele fez um personagem dramático também, no curta do Salto Melo. É. Eu fiz o personagem do curta do Salto Melo. E esse... E segundo informações, foi classificado para disputar o gramado. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Você prefere fazer humor, claro, né? Ou não tem esse... A minha formação é de humor, mas dizem os entendidos que todo humorista é... É depressivo, né? É depressivo, porque pode fazer teatro também. Pode fazer qualquer... É, qualquer coisa. Diz, eu não sei. Você vê Charles Chapman era um depressivo, né? E muitos outros. O palhaço também chora. É, o palhaço também chora. Vai chorar, Zé? É aquele quadro famoso, né? Vai chorar, Zé? Muito bem. Agora, ô Jorge, quando você começou, quem que era o Bambambuã do Morro? Você se inspirava, você curtia? Ah, eu tava contando aqui o jovem que tá aqui. O Ceará. É, o Ceará. O Oscarito. Oscarito. Valter Dávila. Grande Otelo. E tinha muitos outros comediantes que vocês nunca ouviram falar, por exemplo, nós tínhamos um comediante que depois foi pra Portugal, Espina, né? E no rádio nós tínhamos, no rádio nós tínhamos Jararaque Ratinho, tinha o pai do Paulo Silvino, Silvino Neto, que ele fazia um programa de várias vozes e que todo mundo pensava que tinha vários personagens e era ele sozinho, né? O cara fazia um monte, tipo Chico Anísio. Multimídia. Agora, o Chico Anísio é... É o Papa. Ele é o Papa. Ele é um cara que... Em matéria de voz, de caracterização vocal e caracterização também visual, é mestre, né? Mestre, né? É mestre, tá aí. E ele tá chateado que ele não faz mais, não tem mais programa pra ele fazer e tal? Pois é. Por que que você acha que a Globo não dá um programa? Tá fazendo a novela sem a moça. Diz que ele tá fazendo um papel na novela. Ele tá no ex, o sítio do Picapau Amarelo. Tá no sítio, é. É porque talvez o tipo de... É aquilo que eu falei pra você, tudo vai evoluindo. O humor atualmente, você vê o programa, é tudo mais rápido. Dinâmico. Mas você gosta, por exemplo, do Cacete Planeta? Você... Olha, eu assisto, eu assisto Cacete Planeta, eu assisto vocês. Quer dizer, me diverte, mas eu não saberia fazer. Não sei se eu não entendo. Me diverte, mas eu não saberia fazer. Você teria vergonha de fazer com isso. Não, não. Vergonha. Teria... Vergonha de se prestar ao papel de... Mas você sabe que a gente faz por absoluto desespero. É verdade. Não, não. É pra garantir o cachê. É verdade. Eu não fui feliz da minha explicação, então. Não, não. Você foi. Eu entendi perfeitamente. Mas é uma questão do cachê. Ah! Entendeu? Não tem assim aquele... É sobrevivência. Claro! Claro, não tem o trabalho artístico. O glamour. O glamour artístico, não. É ali, é ver o cachê. E o cofre. O cofre, quanto vai dar de merchandising. É uma briga no fim do mês. É o supermercado, pensão alimentícia. Claro. Colégio do filho. Ah, é. Condomínio. Condomínio. Exposta de renda. Que é o grande segredo do negócio, que é estar lá trabalhando, aprendendo, cada dia fazendo... Massagem. Ah, o chofre que era a esposa. Massagem lá na... Massagem. E a Francibel. Eu quase fui ontem à noite. Ele estava dando um desespero em mim. Opa! A mãe ficou pronto com a dor na criança. Na costa. Na costa. Na costa. Emília, posso fazer uma pergunta? Você está... Olha, louca, bicho. Ah, para, bonitinho. Olha, louca, bicho. Então, é... O que o senhor acha, tipo, do Carlos Alberto? Alguma vez que ele deu risada de alguma coisa, foi de verdade? Porque ele é muito forçado. Não, ele ri de verdade. É de verdade? É de verdade, é. Eu acho que você é que está contra ele. Ela é contra o mundo. Todo mundo. E tem umas mulheres, umas senhoras que ficam lá. Elas ganham cachê para ficar rindo? Bom, e sinceramente eu não sei te explicar, porque eu só entro em cena na hora que me chama, eu fico no camarim. Aí eu não sei te dizer. Esse problema aí eu não sei te responder. Mas tem alguém animando para rir? Tipo, ué... Tem, lógico. Ah, isso não é. Isso tem aqui. Aliás, isso foi importado nos Estados Unidos. Nós só importamos o que não serve nos Estados Unidos. Mas se não der lanche, elas não conseguem rir, porque elas pegam cinco horas de ônibus para chegar lá na pé. É, para chegar lá na pé. Chega cedo. É, é espontâneo. É difícil o que o Carlos Alberto de Nóbrega faz, né? Porque ele tem que decorar a fala de todos vocês. Então muitas vezes ele usa a dália ainda, né? Que é difícil. No meu quadro, não, porque ele atualmente, antes ele passa no camarim. São quantos personagens na praça? Os 15? De cabeça eu não sei não. Mas para decorar a fala de todos, assim. Ah, mas ele passa por parte, primeiro a gente vai para o camarim e lê, né? Lê e passa com ele. Cada personagem passa. Cada personagem. Cada personagem. Aí diz, tá bom, tá bom. Agora, aí nós chama para gravar. Aí nós vamos gravar, sentamos no banco e antes de gravar nós passamos de novo. Para acertar. Seu Zé, você acha que na escolinha da Record já tinha mais liberdade ou não é igual? É igual. Você usava mais bordão, né? Tipo, tinha mais efeito. Tinha mais efeito e tal. Microfone. Era outra estrutura, né? Ali na praça, eu tenho que obedecer a estrutura da praça sem tirar a característica do personagem, né? É porque ali, porque na escolinha o texto era pouco e eu ia lá. Era legal que os refeiços e andava. E dá, né? Agora, Jorge, o Zé que você mais gosta de fazer ou tem outros personagens que você curte, mas o Zé que você faz, que é o que pedem mais? É o que pedem mais, porque, como eu estava dizendo a vocês, tinha, por exemplo, o... E ninguém inventou a boca, né? Você viu? Eu falei pra vocês que tinha um deputado que eu fazia. Ah, o deputado gostava muito. Deputado, é verdade. É o palestrino? É o palestrino que eu me sei o da Silva. Que, vou dar um som, a palinha... Porra, não, porra. Eu usava a voz do Ali Barroso, por exemplo. Ele chegava, ele estava no aeroporto e a repórter disse isso. Excelência, o senhor está chegando nos Estados Unidos? Eu disse, exatamente, eu estou chegando nos Estados Unidos onde eu fui em missão econômica. O que o senhor acha dos Estados Unidos? Todos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é contra o comunismo. Isso não é lógico. Lógico, não. Eu estive em Cuba e lá todo mundo ia a favor. Aí, mas, missão, é lógico, lógico, não. São questões de fiducias e minificações. Que se explosadas ou explodidas, formam o quê? O quê? O quê? Aí a repórter, o quê? Eu disse, eu não, eu te perguntei primeiro. Usa toda aquela... Um linguajar para tentar dar um migué, né? Exatamente, que é o que todo deputado faz até hoje. Agora, esses bord... Chama bordão esses bordões? É, jargões ou bordões, né? O que é um jargão? Jargão, é? O que é um jargão? Ah, meu céu, menino! Isso é um jargão. Camarão é a mão. Mostra o jargão. É, isso é um jargão. Ah, não. Somebody love. Não, isso não é um bordão. É a mesma coisa. Não, o bordão não é aquilo que vai no final da... Bordão, jargão é a mesma coisa. É o que marca o personagem. É tipo uma assinatura. Pode ser no meio do texto, pode ser no final, pode ser no começo. Muito bem. O perigote das mulheres. Mas bordão e jargão é a mesma coisa, então, é isso? A mesma coisa, é suvá que é axila. É parecido. Não é? Agora, o Zé Bonitinho tem aqueles bonitos lá. Alô, mulheres do Brasil Baronião. Fala lá. Alô, mulheres do meu Brasil Baronião. Eu sou o perigote das mulheres. Câmera close. Câmera close, microfone, please. E for half a thousand of women, ó. É o Gado, como é que é o Gado? O que é esse gesto que quer dizer? Hey boy, hey girl. É o ganso. Não sei, eu faço isso, surgiu um dia. O ganso é bom isso aí. O carioca... O carioca te imita também. Essas coisas vão surgindo que você não sabe explicar como. Então, mas como é, você... Isso aí vai surgir naturalmente na atuação que você vai... Na atuação, no ensaio, né? Você de repente faz o negócio e deixa lá. E deixa lá. Não, mas por exemplo, o Zé Bonitinho, o Zé Bonitinho, ele era um cara que existia? Existia. Eu me baseei num colega meu de adolescência. É? E era esse tipo aqui? É o Tupete, Tupete. Falava pra baixo. E o Elvis. E eu, aquela geração do chiclete. Lá no Rio tem um bairro chamado Tijuca, que tinha a Praça São Espenho, que naquela época era o Point. Quer dizer, nós íamos pra lá, garotão, só paquerar, né? O Nex, um cabelo, um jorrete. E ele tinha aquilo, ia pra lá e tal. E ele dizia que namorava Fudana, namorava Beltrana, e no fim não namorava ninguém. Era o Garanhão. Era o Garanhão. Até que um dia... Carinhão. Ele chegava, eu namorei Fudana Beltrana, e as meninas passavam e cantavam. Ele não sabia inglês, mas falava tudo. Claro. O festival é minha tristeza. Ah, 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 ah. Eu olhava aquilo, eu olhava aquilo, ficava achando engraçado. E naquela época, era muito comum, festinha de apartamento aí de se reunir, olha, os homens vão com o rum, as meninas levam os malcaquinhos. Aí, e eu ficava imitando, você viu como Jarba fazia, ó, aí todo mundo, aí eu imitava e tal. Aí, depois, eu comecei a fazer aquilo, todo mundo rindo, e aí, de repente, chegou na televisão, eu disse pro Chico, até um tipo assim, assim, um tipo, como é que é? Aí eu fiz. Né? E com aquele tupete, é o tupete dele. Então, mas o Zé Bonitinho, na primeira versão dele, ele já era desse tipo, aquele óculos grande? Não, 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 aquilo foi surgindo gradativamente, porque aí eu passei a ficar preocupado com a personalidade do personagem. Pra não fugir, né? É, eu disse, eu disse, cara metida bonito, é isso, aquilo e tal, papapá, aí, isso. Uma vez eu li uma reportagem, dizendo que, geralmente, toda pessoa que exagera nas coisas, tem dificuldade sexual. É mesmo? É. Aí, ele disse assim, todo aquele cara que tem, que tem motocicleta, que faz muito barulho, carro, carro, não dá conta do recado. É, que ele faz aquilo pra assim, é, pra mostrar primeiro, na hora, segurança, na hora, aí eu disse, e trouxe, e trouxe, e trouxe legal, isso quer dizer que então o cara foge da realidade, e um dia eu tô assistindo um filme, aparece um cara, um rock desse tamanho na Disney, eu digo, é isso, é, aí eu comecei a, usar coisa grande, né, a exagerar em tudo, exagerar em tudo. Agora já a mandioca foi diferente, é verdade, a mandioca foi, é diferente, pelo seguinte, eu fui pai tarde, né, eu, eu, não teve filho, teve neto já, né, eu fui pai pela primeira vida aos 46, e pela segunda vez aos 50, então o meu filho, o meu filho mais velho, que agora tá aqui trabalhando em Santo André, ele, Jorge, ele tá bem Jorge, ele tá engordando muito, não sei o que, eu vou levar o médico, aí o médico disse assim, porque tem o seu sangue, tem não sei o que, e seu pai é magrinho, tem uma saúde de garoto, isso aí já é a comida de papai, e qual é a comida do seu pai? Ah, a comida do papai é a comida da vovó, quer dizer, qual é a comida da vovó? Ensopada, e você, o que come? Esse assim, olha, eu, eu como esse sanduichão aí, que eu não vou dizer o nome, e seu pai gosta de quê? Ah, papai gosta de comer de manhã, papai não come pão, papai come mandioca, e é a minha mãe fazer aquelas mandioca, entendeu? Ah, entendi, entendeu? Aí de noite, um dia eu representando, a garota diz assim, você é lindo, você é que eu como mandioca? Aí, eu vou mandar essa, aí, quando eu saio de cena, o diretor diz assim, rapaz, só faltava você ter uma mandioca no bolso, eu digo, é? Aí, aí eu digo, contra a regola, próxima vez me traz uma mandioca. E trouxe a dele? Aí que ele comprou na feira, né, então, na hora H, eu puxei a mandioca, quando eu puxei a mandioca, aí aquela bodega vem a paga, aí eu passei a mandioca também. Depois que puxou a mandioca, empurrou. Agora, sabe uma das coisas mais bacanas que tem, principalmente nesse documentário, fica bem claro o que você fez lá pra GNT, e o Ceará, esta figura aqui, aí também tem muito nisso, os personagens que ele faz, que eu acho bacana no humorista, é o respeito pelo personagem. Isso é muito bacana, e lá nesse documentário do GNT, aparece ele se maquiando, se preparando, e o Ceará, ele tem muito isso com aquele Silvio Santos que ele faz. Passa até perfume. Então, mas isso é uma coisa bacana de você, quando você tá assim, eu fico vendo o Ceará, quando ele vai fazer o Clodovil, por exemplo, ele veste aquela peruca, ele se preocupa com aquela... Senta no colo diretor, com aquela coisa que tá ali. Sim, incorpora mesmo. É um negócio, você acha que isso é importante pra quem tá ali, pro ator, né, porque o ator, ele tá emprestando aquele personagem pra ele viver naquele momento do, 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 da, da atuação. Porque o personagem é o filho dele, né, o personagem é, ele trata o personagem como um filho, quer dizer, é o, né, ele vai ali... Ele vai lapidando. Vai lapidando, ele tem que ter o carinho, quer dizer, é filho, tem que ter o carinho. Ele vem primeiro que o criador, né, ele sempre aparece primeiro. É, o negócio é esse, tem que ter muito, se você não ligar pro personagem, não tomar cuidado com ele... O personagem acaba? Acaba. Você viu, talvez, aí você, talvez tenha encontrado a resposta que você me fez agora. Daquela época... Porque até agora tá... Porque você cuida, né? É, porque eu me cuido, eu vejo, esse negócio, eu falei de você do pente, observando, eu tava lendo, pô, não sei o que, o cara... E criar sempre alguma coisa nova, um bordão, um elemento. Um elemento, vai ver que é por aí, né? Muito bem, eu vou tocar mais uma música, próximo bloco, vamos fazer Pergunta de Ouvintes. Jajá, Marcelão da Celco, daqui a pouquinho a gente volta hoje, tá muito bacana, tem muitas perguntas aqui. Hoje, o Jorge Louredo, o Zé Bonitinho, aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta, Jorge Louredo aqui hoje, o Zé Bonitinho, aqui na programação da Jovem Pan. As perguntas não param de chegar aqui, você pode continuar mandando, a gente vai mandar as perguntas aqui pra você. Alguém quer fazer mais ou menos? Eu quero fazer uma pergunta, coisa não. Você falou na época quem você curtia, hoje tem alguém que você gosta, Jorge? De humorista, que você aprecia, que você curte, que você assiste, da nova geração, dessa rapaziada que tá aí? Ah, tem muita. Fora nóis, assim, quem é? Tirando o nóis, né? Mas nós não somos bons pra chuchu, né? Tirando o pão. Não, não é até o Oscar, né, meu? Nóis. Nóis, eu falo de nóis. Nóis eu concorro. Se ele não fala nóis, a gente bate, né? É, o meu dão. É, o meu dão, não vai falar nóis. Nóis, né? É. Vocês e... É, né? É. Hermes e Renato. Tá bem, então eu vou usar o que ele vai falar. Vocês e... Mas é isso, né? O Hermes e Renato, ele nem sabe. Será que ele não sabe? Você não conhece Hermes e Renato? Não, mas você se me disser quem são... Sim. Não, mas ninguém conhece. A Amanda gosta. São dupla de pescador que eles têm um programa na... Legal, legal. Na GNT também. Você gosta, Amanda? Gosto do Massacration. Eu gosto. Massacration. É moderníssima. Adoro. Massacration. É chupchura. Moderníssima. Os jovens, os jovens eles gostam de humor escatológico, né? Escatológico, é. Eles gostam assim do humor... Humor negro. Humor negro, uma coisa assim mais... O senhor gosta do chato? Menos chocoso. Menos refinado. Mais pesado. Massa, porque isso é explicável. Quer dizer, no meu entender, não quer dizer que eu esteja certo. Compreende? A minha geração, e depois um pouco da minha geração, nós éramos idealistas. Você acreditava, vamos dizer, num partido, você acreditava num regime, você acreditava num amor, você acreditava na fidelidade, você acreditava em religiões. Tudo isso acabou. Então essa juventude que tá aí, tá por dentro da roupa esse negócio. Então vamos abacalhar, vamos escraxar. Você acha que é isso? Sim, mas... Falta de ideal, falta de... Não, não. Ideal tem. O ideal existe. O ideal existe. Nós temos o nosso ideal, mas não vamos levar tão a sério. Então se os homens estão aí fazendo isso, então é aí, tá aí. Vamos abacalhar. Vamos abacalhar. Que é uma forma de... Focalteiro. É uma forma também de criticar. De criticar e de satirizar. De criticar a sociedade. O humor sempre tem essa... Sempre tem. Mas você, assim, você gosta mais do que? Aquele humor inglês que é mais... É mais refinado. Refinado. Eu gosto um pouquinho... Quer dizer, entenda bem, eu gosto do humor em geral. Sim. Mas eu gosto mais do humor inglês porque é da maneira que eu fui do humor inglês. É... Do... Também um pouco... Humor italiano. Humor italiano é bom demais. É o humor italiano. Nós temos grande. Nós temos Totó. Né? Temos... E... 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 Totó. Como que eles chamam? Ganhou o Oscar com o... Roberto Berini. O Berini é bom. É o gério deles. Também tem os grandes humoristas. Por exemplo, nós temos um humorista português que aqui no Brasil, toda vez que ele veio aqui, ele não fez grande sucesso. Mas eu tenho os discos dele. Eu considero um grande humorista português. Raul Solnado. Hum... O tipo de piada dele. Por exemplo, eu vou contar uma piada dele. É... A mãe dizendo que o filho tinha que servir o exército e ir pra guerra. Aí então a mãe entrou numa loja, comprou uma porção de roupa pra ele de guerra. E ele... Mãe, vou pra guerra. De repente ele volta, a mãe diz assim, meu filho, você não foi pra guerra porque nenhum motorista de táxi quis me levar. Esse... Esse é muito bom. Quer ver o outro? Ele é preso. O Bola gostou. É o Miguel, né? É o Miguelzão. Ele é preso. Ele é preso. Peraí, peraí. Ele é preso e o delegado diz pra ele. Eu já lhe prendi várias vezes. O roubo. E o senhor só me rouba leite e frutas. Por quê? É que eu sofro de úlcera. Quer dizer... Então é por aí. Então o humor é isso. Tem várias. Mais uma, mais uma. O humor escatológico. Não é, quer dizer, é que a geração já tá chateada. Quer dizer, porra, religião não tem porra, religião não é isso. Porra, então vamos... Vamos avacalhar. Quer dizer, no bom, é uma forma de sátira. É como já existia no tempo dos reis, na França. Existia Voltaire, aquele pensador que fazia... Pensador. Pensador. Quer dizer, hoje vocês... O humor moderno, ele faz... É um pensamento mais direto. Botar o nome de escracho. É. Mas é humor. É sátira, é crítica. É. Muito bem, muito bem. Palavra sábia. Uma palestra hoje. Um programa... Show de bola. Show de bola. Não é? Exato. Workshop. Workshop. Violeno. Workshop de humor. Claro que eu tenho em cima do workshop de humor aqui com o nosso mestre. Garota, garoto. E beleza. Jorge Loredo, com uma pergunta. Na época da ditadura, era muito mais difícil fazer humor? Não, não era só... Calma. Você podia falar tudo. Tranquilo. Eu quero saber dele. Eu não perguntei para o Emílio. A única época mais fácil fazer humor foi a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha... Tem muita gente achando que o Brasil é totalmente liberal e o Brasil não é. Não é porque você gosta da ditadura. No local, isso foi legal também. Calma. Calma. Eu queria saber dele. Não falei Marcos Queza. Muita piada no local. Eu falei com biólogo. Estou perguntando ao ator. É uma besta mesmo. Ah. Por favor. Você diz que eu podia repetir porque eu fiquei... Não, falou bobagem. É, porque as pessoas aqui são mais educadas. Desculpa. Eu me perdi. Na época da ditadura, como era fazer humor? Ah, mudou a pergunta. Mudou, mudou. Difícil. É o humor. Difícil. Você tinha que saber... Tinha censura, como é que funcionava. Ah, que aí. Não, assim, de pegar de ler o texto... Lia o texto. Bateu o texto. Lia o texto todo. Cortava. Cortava. Você foi algumas vezes? Hein? Cifrado. Eu fui, uma vez, eu fui fazer um show em... Eu fui fazer um show em Brasília. E eu tinha um número que eu imito uma bicha cantando Cecibom. Aí o censo foi cortado. E esse número vai de acordo com a reação da plateia. Eu digo assim, mas se cortar esse número, como é que eu faço? Tá cortado, virou as costas e foi embora. Como é que ia dar pra fazer hoje, um dia? Não, é... Hoje em dia é parecido também. Tem corte. Não, é o camarada. É o show que o cara vai fazendo, diz o que vai fazendo, E o que o mundo tá virando, tá, tá. E ele canta mais ou menos esse, esse bom assim. Como é bom, como é bom, como é bom. É encontrar no verão, como é bom, como é bom. Um grande negão, como é bom, como é bom. Ai, ui, que sensação. Tá, tá, vai por aí. E aí o censor... Cortou. E não tinha conversa. Não tinha conversa, eu fiquei desesperado, desesperado. E não sabia o que fazer. Eu fui... Eu sei que eu fui parar no escritório dele. A minha sorte é que a esposa dele era minha fã e disse assim, Por que que meu marido cortou o número? Eu expliquei assim, olha, nós estamos passando o fim de semana, você faz o número, ele não tá aqui. E eu fiz o número. O que é, mano? É lógico. Você vê que até nesses casos é um lemanda, né? Pô. Agora, Jorge, você já fez dublagem na TV Fupi? É pelo seguinte, é... O começo da carreira? É, do começo da carreira eu fiz dublagem e faço até hoje dublagem. É o seguinte, vocês naturalmente já ouviram falar no Cassino da Urca, né? Cassino da Urca. Cassino da Urca. E eu naquele tempo era Cassino e tinha matinê. Na matinê, geralmente, você entrava pra assistir aqueles espetáculos, aquelas coisas todas. E eu assisti um comediante fazendo um número, que eu pensava que ele tava cantando e regiando a orquestra, que é esse número onde eu faço no documentário. E eu disse, pô, que cara genial. Quando eu passo outro dia na rua, eu ouço é um disco, era dublagem. Aí eu cheguei na televisão e disse, saia aquilo e disse assim, eu quero fazer isso. Aí fiz e, surpreendentemente, eu fui o primeiro cara que fez playback na televisão brasileira. Aí eu me especializei em dublagem, cômica, de Spike Jonze e de outros e pá, pá, pá. O Spike Jonze é sensacional, né? Eu tenho praticamente a coleção toda dele. É sensacional. Spike Jonze era um maluco americano dos anos 30, né? É. E ele tocava com orquestra, mas ele tocava com chaleira. É isso, isso, isso. É sensacional. É sensacional. É sensacional. Spike Jonze, quem quiser conhecer, entra no nosso... É, MP3, YouTube, Spike Jonze. Spike Jonze. É muito bacana, porque é um negócio... É, ele já... Genial, né? Ele já tava com o moço... É, o moço de vocês hoje, já tava adiantado. Genial, Spike Jonze. Já tava adiantado, Spike Jonze. Mas que ninguém conhece Spike Jonze. Não. Ninguém conhece Spike Jonze. Eu conheço. Eu vi uma vez, foi na TV a cabo. É. Mas não sei direito o que é, não. Só porque eu era um lelé que tocava em panela. É, ele mesmo. Ele tocava na máquina de escrever. É, ele mesmo. Tá tudo abatido, né? Já vi, já vi. Oi, ele já vi. E o nome? O Emerneto Pascoal também. Como é que é o nome? Emerneto Pascoal. Emerneto. Emerneto Pascoal também. É o Emerneto. É outro estilo. Ele faz um humor. Ele tá louco. Muito bem. Emerneto. Continue mandando suas perguntas aqui pro Laredo aqui na programação da Jovem Pan. Cê tem pergunta, meu querido Kouvi? Não, já fiz a minha pergunta da, da, da censura. Mas eu tô aqui pra dizer, garotas, um tostão também faz. Ah, isso. Muito bem. Bom, infelizmente, programas assim. Não, 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 não. Nós vamos ter que encerrar o programa. Sempre é um prazer receber os ícones da, da, do mundo. São pessoas que inspiraram, né, toda uma geração aí pra fazer o humor. A gente, muito humildemente aqui, muito toscamente, queria render as homenagens. Boa! Ao Louredo e ao Zé Bonitinho, que é um personagem que o Brasil inteiro adora. Obrigado. O Brasil inteiro gosta e tem muito prazer em assistir na televisão. E há tanto tempo cê vem, né, fazendo tão bem o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, você. Boa, Jorge. E é o seguinte, quem puder assistir esse documentário, não sei onde é que... É do Celto Melo, não é esse? Não, do GNT. Não, é do GNT, o GNT. Não é. Mas eu vou fazer o seguinte, se vocês me permitirem, eu vou mandar o endereço da pessoa, da moça, da documentarista. Manda pra nós, boa. E talvez mandar pra vocês aí... Uma cópia. É um documentário, é muito bacana esse documentário. Eu queria ver. José, tem os filmes que ele participou. É, eu vou mandar. Tem o making-off da praça, tem ele dando depoimento. Muito bacana esse depoimento. Eu vou mandar pra você. José Bonitinho. E o Adriano? Louredo, obrigado por você ter vindo. Obrigado a você que tá vindo. Sucesso pra você. É na praça e no sábado tem a praça nossa. Valeu, aqui na Coração da Vida.